A nave espacial estava muito distante de casa, além da órbita do planeta mais afastado e bem acima do plano da eclíptica, a superfície plana imaginária, onde ficam confinadas as órbitas dos planetas. A nave se afastava aceleradamente do Sol a 60 mil quilômetros por hora, mas no início de fevereiro de 1990 foi alcançada por uma mensagem urgente da Terra. Obediente, a nave redirecionou suas câmeras para os já distantes planetas, girando sua plataforma de varredura de um ponto a outro no espaço. Tirou 60 fotografias e as armazenou em seu gravador para depois, lentamente, radiotransmitir os dados de volta para a Terra. Quando Carl Sagan pediu para que tirassem uma foto da Terra pela sonda Voyager 1, ele sabia que aquela imagem não teria nenhum real valor científico. Afinal, há muito tempo já temos o conhecimento de que a Terra é apenas um pequeno grão suspenso na vastidão do espaço. Mas, apesar de já sabermos isso, ninguém nunca ainda tinha visto o nosso mundo desta forma. Ele sabia que o real valor desta imagem não seria científico, mas sim filosófico. Acreditava que nos ajudaria no processo contínuo de compreender a nossa verdadeira circunstância e condição. Esta seria também a primeira e provavelmente última oportunidade em muitas décadas de registrar uma imagem de nosso lar nestas condições. E o resultado disso, o pálido ponto azul, a icônica imagem do planeta Terra como um único pixel azulado, pousado em um raio de sol, nos ensinou uma grande lição de humildade. Vivemos em um minúsculo pedaço de um pequeno e insignificante ponto, quase imperceptível na vastidão do espaço. As sondas também estão levando os discos dourados, que contêm algumas informações sobre nós, nossa cultura, nosso planeta e sistema estelar. Você talvez tenha assistido a série O Problema dos Três Corpos, e agora está imaginando o grande risco que este feito representa. Revelar nosso planeta desta forma, assim como sua exata localização. Mas a realidade é que, mesmo na remota possibilidade de alguns destes minúsculos objetos serem encontrados por quem ou o que quer que seja em algum lugar da galáxia, isso levaria no mínimo vários milhares de anos. Embora o mais provável é que as sondas fiquem vagando por bilhões de anos, se não colidirem com nada e não caírem em nenhum poço gravitacional. A ideia de enviar um disco contendo informações sobre a Terra junto com as sondas não foi pensada com o intuito de alguma civilização alienígena encontrá-las em tempo hábil para que nos descobrissem e viessem até nós. Na realidade, é mais plausível que a própria humanidade, daqui a alguns séculos, desenvolva tecnologias de voo espacial mais eficazes e torne a exploração de todo o sistema solar muito mais fácil. Neste cenário, nossos descendentes poderiam encontrar as ditas sondas em uma época em que a nossa própria civilização seja algo muito diferente do que no tempo em que elas foram lançadas, fazendo delas verdadeiras cápsulas do tempo, oferecendo um verdadeiro vislumbre de um passado distante. Existe mais um fator que impede que as Voyagers se tornem responsáveis por desencadear uma invasão alienígena. Em breve, elas ficarão totalmente sem energia, e serão nada mais do que pedaços de metais frios e sem vida vagando pelo espaço. Hoje, os cientistas são capazes de detectá-las e manter contato apenas porque sabem em que direção elas estão e porque elas ainda são capazes de manter suas antenas voltadas para a Terra, possibilitando enviar e receber seus sinais. Quando suas baterias finalmente se esgotarem, não poderão mais manter suas antenas voltadas para nós e perderão o contato para sempre. Ficarão indetectáveis para nós e para o que quer que esteja espreitando no universo, indistinguíveis de simples rochas que vagam pelo cosmos. Então a única forma de conferir o que tem naqueles discos seria capturar uma das sondas que viajam em velocidades de aproximadamente 60 mil quilômetros por hora, sem destruí-las completamente no processo. Talvez não seja algo difícil para alienígenas com tecnologia avançada, mas como eu disse anteriormente, elas serão indistinguíveis de simples rochas. Então, por que eles se dariam a esse trabalho? Mas será que existe um limite de até onde as sondas podem chegar? Como será o fim delas de fato? E o que aconteceria se elas entrassem em outro sistema estelar? Para entender como elas vão morrer, precisamos primeiro entender como elas recebem energia, e até hoje, quase 50 anos depois de lançadas, ainda estão ativas. As sondas Voyager foram equipadas com geradores termoelétricos MHW-RTG, abastecidos com plutônio-238, que fornecem toda a energia para as sondas. Ambas as sondas foram carregadas com três geradores MHW-RTG no final de 1975, e é quando o relógio começa a contar em sua vida útil. Cada RTG fornecia cerca de 157 watts quando novo, o que significa que a Voyager foi lançada com cerca de 470 watts de potência. Embora seja verdade que a meia-vida dos 37 quilos de esferas prensadas de óxido de plutônio em cada veículo é de 87,7 anos, não é o plutônio que é o fator limitante das fontes de alimentação das Voyagers. Cada RTG produz energia por meio de uma série de 312 termopares de silício germânio. Estes convertem os 2.400 watts de energia térmica por gerador diretamente em energia elétrica para uso da Voyager. No entanto, esses termopares são expostos diretamente ao fluxo de nêutrons proveniente do decaimento do plutônio, e sua eficiência diminui muito antes de o plutônio atingir até mesmo sua primeira meia-vida. Dado que já se passaram 46 anos desde o lançamento das Voyagers, podemos supor que perdemos apenas cerca de um quarto da energia. Então os RTGs ainda estão gerando cerca de 1.800 watts de energia térmica. Ainda deve estar produzindo mais de 330 watts de potência. Mas a radiação afetou os termopares, e as Voyager 1 e 2 agora recebem apenas cerca de 220 watts de potência total. Isso mal é suficiente neste ponto para manter os aquecedores das sondas ligados e ainda enviar um insignificante sinal de 19 watts para a Terra. Quase todos os experimentos científicos já foram encerrados, e apenas alguns experimentos de plasma e magnéticos ainda estão em execução. Atualmente, os RTGs estão perdendo a capacidade de gerar energia a uma taxa de cerca de 4 watts por ano. E, em breve, a energia cairá abaixo do mínimo necessário para manter a espaçonave apontando e transmitindo. Neste ponto, o comando para finalmente desligar a Voyager será enviado. A nave será girada para fornecer o apontamento giroscópico da antena de alto ganho na Terra pelo maior tempo possível. E então tudo, exceto a alimentação de dados de engenharia de 40 bits por segundo, será encerrado. Provavelmente, em algum momento do ano seguinte, ou dois depois disso, a antena de alto ganho perderá o alinhamento com a Terra, e nós perderemos o contato com a Voyager para sempre. Algum tempo depois disso, o computador entrará em um estado de PW Error, e, eventualmente, todos os sistemas serão desligados, e a espaçonave, exceto pela irradiação de calor dos isótopos ainda ativos nos RTGs, estará morta. Os RTGs continuarão a produzir calor perceptível por cerca de 10 meia-vidas, ou cerca de 870 anos após o lançamento. Então, por volta de 2845, os RTGs finalmente esfriarão, e as sondas estarão completamente dormentes. Depois que a energia acabar, as sondas continuarão a navegar fora do sistema solar, eventualmente caindo para uma velocidade heliocêntrica de cerca de 12 km por segundo, ao longo dos próximos séculos. Elas perderão 5 km por segundo adicionais, devido a ainda escapar da atração da gravidade do Sol ao longo dos próximos séculos. A velocidade de escape a 100 unidades astronômicas ainda é de 5 km por segundo, o que significa que as Voyagers ainda precisam escalar essa colina. Em cerca de 20 mil anos, as Voyagers alcançarão uma distância de um ano-luz do Sol. A esta altura, estarão praticamente estabilizadas a uma temperatura de 3 a 4 Kelvin, a temperatura do espaço interestelar. A Voyager 1 continuará avançando até seu primeiro encontro próximo com Gliese 445, daqui a por volta de 40 mil anos. Atualmente, essa estrela está a 17,6 anos-luz da Terra, mas não é que a Voyager vá ganhar velocidade. Em vez disso, Gliese 445 está correndo em direção ao Sistema Solar, várias dezenas de vezes mais rápido do que a Voyager. Quando ela encontrar Gliese 445 a uma distância de 1,6 anos-luz, a sonda estará a cerca de 2,3 anos-luz do Sol, e Gliese a uma distância de cerca de 4 anos-luz do Sol. Praticamente a mesma distância da atual estrela mais próxima, a próxima Centauri. Então, não precisamos nos preocupar com Gliese 445 causando estragos ao Sistema Solar. A Voyager 2, por outro lado, passará a cerca de 1,7 anos-luz da estrela Ross 248 em 42 mil anos. Estima-se que esta anã vermelha se torne a estrela mais próxima do Sol daqui a 30 mil anos. Assim como Gliese 445, ela também se move em direção ao Sistema Solar. E, se não for perturbada pelos próximos 296 mil anos, a nave passará pela estrela Sirius em uma distância de 4,3 anos-luz. Em algum momento entre 50 mil e 80 mil anos a partir de agora, as Voyagers finalmente deixarão o reino onde o Sol domina a gravidade que elas sentem, e serão mergulhadas na gravidade local do braço de Órion da galáxia Via Láctea. Presas a uma órbita galactocêntrica agora, as Voyagers continuarão a orbitar a Via Láctea uma vez a cada 200 milhões de anos. No entanto, as sondas precisariam adicionar quase outros 330 km por segundo de velocidade para escapar da própria galáxia. Então elas continuarão a orbitar o centro galáctico pelo resto do futuro previsível. Ou quase isso. Daqui a 4 bilhões e meio de anos, a galáxia de Andrômeda vai se colidir com a nossa Via Láctea. E não dá para saber o que vai acontecer com as Voyagers quando isso ocorrer. A maior parte do material que forma a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda vai continuar na nova galáxia combinada. Mas uma parte de seu conteúdo vai ser ejetada via interações gravitacionais ao espaço intergaláctico. Depois deste ponto, é impossível prever qualquer coisa. Eventualmente, a poeira, os fótons de alta energia e o gás hidrogênio começarão a desgastar o satélite. Mas esse processo levará bilhões de anos. Realisticamente, exceto por um impacto catastrófico com um pouco de fragmento estelar ou, sendo sugado por um poço gravitacional, as Voyagers continuarão a viajar até bem depois que o Sol queimar a Terra e se transformar em uma anã branca. É inteiramente provável que as sondas Voyager ainda viajem muito depois que a humanidade e todas as coisas que criamos na Terra já terem há muito desaparecido. Durante esta viagem, as sondas poderão passar por outras estrelas da Via Láctea, mas é muito improvável que caiam na órbita de alguma delas. Lembram do Oumuamua? O primeiro visitante interestelar que detectamos. A rocha de aproximadamente 400 metros de largura já estava à deriva no espaço há milhões de anos com base em sua trajetória antes de cruzar o nosso Sistema Solar. Ele estava mais próximo do Sol em 9 de setembro de 2017 e, como as Voyagers, o asteroide não está ligado ao Sol como os cometas e asteroides do Sistema Solar e está atualmente voltando para o espaço interestelar. Esta é quase certamente a mesma maneira que as Voyagers viajarão através de sistemas solares distantes. Elas podem ser capturadas por alguma raça alienígena no futuro muito distante? Impossível saber, mas se acontecer e se forem capazes de reproduzir o conteúdo dos discos dourados, saberão sobre um pequeno e pálido ponto azul pousado em um raio de sua estrela-mãe, um lugar que há muito deixou de existir, outrora chamado Terra. Se você assistiu até aqui, gostaria de deixar o meu agradecimento. E se gosta de nossos conteúdos, compartilhe com algum amigo que também goste de astronomia. Comente, deixe sua opinião, crítica ou sugestão. E se não for inscrito, o convido a se inscrever e se juntar a nós em nossa jornada rumo aos confins do universo. Este foi o Horizon. Muito obrigado e até a próxima.